Olá meus web espectadores, começando mais um vídeo aqui do canal de Cascong e nesse vídeo vamos falar novamente sobre a plataforma Top Buzz e tem novas atualizações aí pessoal, só que dessa vez a atualização não é tão boa assim, tá? Eu ouvi rumores no grupo, tá? No grupo Top Buzzers e Marqueteiros, tá? Inclusive se você quiser entrar no grupo, vamos deixar o link aí na descrição desse vídeo para você entrar no grupo lá e fazer parte da discussão lá do nosso grupo, tá? Só solicitar a entrada, vou deixar o link na descrição, vocês vão clicar no link, vão ser redirecionados para uma postagem, lá tem como você entrar em contato com um dos nossos administradores para adicionar você ao grupo, beleza? Então essa atualização é o fim da importação, tá? Eu entrei aqui em um dos meus perfis para ver e realmente a função importação, ela não está mais presente, tá? Então aqui nesse perfil que para mim é o fim do Top Buzz, tá? Eu não vou colocar mais vídeos aqui, até porque eu já não colocava, eu deixava na função importar, aí eu postava vídeo no YouTube, porque o YouTube é a principal plataforma de ganhos, minha principal plataforma de trabalho, então é lá da onde quase toda, quase 100% da minha renda vem, tá? Eu trabalho também com blogs, daí o restante vem de blogs, de postagens que eu faço. Então para mim, se essa função estiverem ausentes nos dois perfis meus, para mim é o fim do Top Buzz. O Top Buzz para mim já encerrou, porque eu não posto manualmente, tá? Eu não vou perder tempo com uma plataforma muito incerta como o Top Buzz. Agora começa a dar dinheiro, quer dizer, dinheiro faz tempo que não dá, né? Quem trabalha aí de forma, posta vídeos, conteúdo próprio e não ganha nada, é praticamente impossível você ganhar dinheiro com a plataforma. Então eu vou mostrar aqui para vocês, vocês vão reparar que aqui ó, se eu clicar em estúdio de criação, vai estar ausente aqui, se eu tiver na minha conta certa, deixa eu ver aqui se eu não estou na que tem. É, não vai ter aqui ó, repare que eu tenho a opção postar manualmente, tá? E não tem a opção importar. Mesma coisa aqui, antes essa função estava aqui no explorar, só que também só tem funções aqui e não tem a função importar. Com isso então, se eu quiser postar vídeos no Top Buzz, eu tenho que vir aqui e postar manualmente e fazer o upload aqui, tá? Antes era mais prático, você clicava em importar e ele importava todos os vídeos do seu canal. Então está ausente essa opção. Essa conta minha é uma conta BR, tá? E eu desconfio que na conta BR eles eliminaram todas, tá? Porque até inclusive vi o pessoal falando, não sei se na Japa também, na conta Japa, essa função foi eliminada. Mas depois que eu percebi que a outra conta minha, ela é americana. Tá? Então eu acho que lá na americana eles não fizeram essa mudança ainda, tá? Deixa eu sair aqui e entrar aqui para vocês verem. Vou sair aqui e vou entrar na minha conta, na outra conta que quando eu criei, eu escolhi os servidores americanos. Então vou clicar aqui, entrar, iniciei sessão via e-mail. Aí vou entrar aqui. Então reparem. Se já não tiraram, é para estar aqui. Vamos ver. Então para outra conta minha, a Top Blues acabou, viu? Ah tá, olha só que está funcionando normalmente esse vídeo aqui, o React Luisa Sonza. Inclusive eu postei hoje de madrugada, tá? Ele já importou. Olha, repare que aqui eu tenho a função importar, ó. Importar manualmente. É, postar manualmente e importar. Então para mim essa daqui está show de bola. Não está dando nada, nem um centavo. Inclusive eu vou até mostrar para vocês. Mas porém com essa facilidade de importar, se deu, deu, não deu, para mim tanto faz. Entendeu? É, só que fica difícil daí se eles tirarem essa função. Daí como é que eu vou postar e não ganhar nada? Daí é complicado, né? Se eu clicar aqui em estatísticas para vocês verem. Tá, nove cliques. Não vou nem falar nada quanto a esse número aí. Cadê os ganhos? Aqui os ganhos. Olha só aí, ó, cara. Que tristeza. Um centavo, um centavo, zero centavo, um centavo, um centavo, um centavo, um centavo, um centavo. Tá, então sem chance, cara. Mas é o que eu falei para vocês. Ganhos totais, 67 centavos. Que mundo velho de dinheiro. É o que eu falei para vocês. Se não estiver dando nada, mas a função importar estiver ok. Isso significa que eu não preciso estar entrando na plataforma e tendo o trabalho de enviar vídeos. Entendeu? Ele vai pegar e importar automático do meu canal que eu já ganho dinheiro com ele. Que eu já trabalho com ele. Então para mim é diferente. Mas a partir do momento que eles removerem aqui esta função, daí Top Bus para mim já era. Inclusive vou até, estou até preparando um vídeo aqui. Adeus Top Bus para postar no meu canal. Porque só estou esperando eles removerem essa função importar aqui também desse perfil também. Do outro já. Já era como vocês viram aí. Já não tem mais. Imagino que eles estão começando a fazer a limpa pelos servidores BR, tá? Como eu não tenho japa, não tem como eu falar aqui para vocês. Inclusive se alguém estiver vendo esse vídeo e tem conta na japa e já não tiver, escreva nos comentários. Mas eu acho que já foi também porque a maioria do pessoal aqui do grupo, eles tem conta na japa. E o pessoal estava reclamando, então porque lá também deve ter ido já. Função importar deve ter. Então somente aí na conta americana, tá? Imagino que seja americana. Porque essa conta que é americana aí ainda está e a outra BR minha já era, já foi. Já foi removida a função. Então imagino que na conta americana ainda esteja funcionando. Mas é isso aí então pessoal. Tá? Mais um videozinho aí. Comentando sobre a Top Bus, as atualizações. Quando saem atualizações novas eu venho aqui e posto para informar vocês. Tá? Quem gosta de acompanhar aí as notícias do Top Bus. Sai alguma coisa nova também no grupo eu venho aqui e posto e compartilho com vocês. Lembrando que vou deixar o link na descrição aí para vocês entrarem no grupo caso vocês queiram. Beleza? Então por hoje é só. Vamos ficando por aqui. Até o próximo video e beijo do nego.